A Secretaria de Recursos Humanos de Jundiaí está implantando três novos serviços para o servidor público. Uma das novidades é o Sistema Integrado de Gestão de RH, que vai facilitar troca de informações entre os setores e disponibilizar serviços na internet para os funcionários da Prefeitura. Tirar um demonstrativo de pagamento, uma declaração de vínculo, quanto tempo ele trabalha conosco, entre outras coisas, a programação de férias, entre outras ações. Então isso vai agilizar de maneira importante os serviços para o servidor, além de assegurar uma qualidade desse serviço, isso que eu acho que é extremamente importante. Outra novidade é o Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, que tem a proposta de promover exames periódicos para garantir a saúde dos servidores. Com exames específicos em cada uma dessas funções e localidades, isso tudo vem de encontro à prevenção. Nós queremos ter uma ação preventiva com relação à saúde do nosso colaborador. A Secretaria de Recursos Humanos está criando também uma diretoria de reabilitação funcional, que vai relocar funcionários que têm ou adquiriram limitações durante o período de trabalho. A nossa função, as nossas responsabilidades são de preparar o servidor para dar o melhor ao munícipe. Nós prestamos serviço, nosso trabalho é de prestação de serviço. O munícipe tem que ser bem atendido e tem que ter os seus problemas resolvidos. E para que a gente possa fazer isso, nós temos que treinar e profissionalizar cada vez mais o servidor. Eles têm que estar aptos, preparados e com conhecimento e competência para retornar isso à cidade.